E o crente até mesmo chorando, ele canta porque Se chorar, chora nos pés do Senhor Que Jesus, com o seu Consolador Deu sofrer, uma noite até pode mudar Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã Então cante assim, vou seguir Os passos de Jesus, vou levar Comigo a minha cruz Se revir os pés e os pés, eu vou descansar Os braços de Jesus, vou seguir Os passos de Jesus, vou levar Comigo a minha cruz Se revir os pés e os pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus, quando o crente está vindo Se revir os pés do Senhor, ele passa pela bola cantando Os passos de Jesus, vou levar Comigo a minha cruz Se revir os pés e os pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus, quando o crente está vindo Se revir os pés do Senhor, ele passa pela bola cantando Se revir os pés do Senhor, ele passa pela bola cantando